Promovido pela CDL e várias entidades parceiras, o Dia D teve início em 2006, sempre com ações sociais. Os atendimentos realizados no local têm aumentado a cada edição. Mais de 53 mil foram realizados só no primeiro ano. Em 2007, esse número subiu para 70 mil. Em 2008, mais de 80 mil pessoas foram atendidas. E no ano passado, o número chegou a 93 mil. Esta primeira edição de 2010 é alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Além de ações de prevenção, o Dia D ainda oferece lazer a quem passa pelo centro da cidade. Apresentações musicais e brincadeiras também completam o evento. O Dia D acontece na Avenida Marcolino Martins Cabral, próximo à casa da cidade, no mesmo horário de funcionamento do comércio, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde.